. . . Rapaz, a moto aqui, ó. . 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 Tá doido, ó A cara de mal do ganso Você fez umas 300 agora? E é do boi Tá doido Tá doido Faz barulho ou faz pouco? Rapaz, faz barulho, viu? Os vizinhos que não gostam de você Vai passar a gostar menos ainda agora Vai, neguinho, dá um rolê lá pra Pra ver se tá tudo ok a moto aí A gente colocou o escape da minha moto Pra fazer o acerto com a sonda Eita Ó o caminhão Daqui a pouco o vizinho já chama a polícia Ah, chama Ah, o cara quando sabe empinar, né? Qualquer moto foge pra ele O cara quando sabe empinar, qualquer moto o cara puxa Olha, até com a mão Rapaz, o bicho tá empinador mesmo, hein? Fala pra galera aí Você sabe empinar? Sei nada Mas agora eu vou saber Mas você já tentou empinar alguma vez na vida? Já, já Ele já conseguiu levantar pela nossa moto? Não, você levantou Ah, então agora você vai levantar, então Se eu não levantasse daí Você não levanta mais nenhuma Esse negobal é doido, mano Cuidado, Ninguém Falou que o freio trava, viu? Ele falou que o freio trava Agora a vez dele dá um rolê Fala, vamos ver o que você acha Vai ir com rosa mesmo Vixi, tá cabeçudo, bicho Só não vai me passar do grau, hein? Já fiquei sabendo que não sabe empinar, né? Você deu firme, hein? Você deu firme, hein? Rapaz, por isso que não pode deixar muito corte A merda desses caras É perigoso, mano Já errou marcha, ó Já errou marcha já, neguinho Não vai dar bom não, né, gente? Seu Deus do céu, tira a moto Rapaz E aí? Tá tremendo Tá lá tremendo? Olha lá, olha lá Tá, já acaba Tá, já para lá já Aí, ó Falei que... Falei que... Eu falei não... Pô, se não for pra atormentar os vídeos Olha aí, quatro minutos de... Quatro minutos de vídeo Rapaz Eu falei que ia durar uns dez minutos Quatro minutos de vídeo E aí? Gostou? Vem no cabo ou não? Rapaz, tu vim no cabo, né? Vou trocar sem dar moto sozinha ali Você mais sabe quem que eu estou mais com dó? Hã? É da menina lá, ó Ela vai ter que andar na garupa Ela vai ter que andar na garupa É perigoso, hein? É bem perigoso Quando for sair ali, rapaz do céu Vai ter que ter dó dele agora Que ele vai ter que me emprestar a moto dele Iiiiih... Ferrou pra você, hein? Não, o duro é colocar o céu na garupa Meu Deus Ai eu quero ver, hein? Eu não ando com o meu irmão, eu ando? Cê não ando na garupa de ninguém? De ninguém De ninguém, é difícil, hein? Vamos dar uma voltinha lá então Olha lá Você é louco Ô, neguinho Nossa, esse daqui foi o tempo recorde da vizinhança reclamar Foi, mano Foi tempo recorde, velho Foi tempo recorde, né? Geralmente demora, velho Ah, uns dois dias É, quando a gente vai na oficina, assim, quando a gente vai em algum lugar, assim, é dois dias Quatro minutos foi, neguinho? Foi quatro minutos Quatro minutos? Deu uma puxada, voltei na puxada dele e a mulher já saiu, ó Tem uma criança pequena aqui, vou chamar a polícia É criança pequena? Falou que tá assustada? Fala pra ela que não, mas fala pra criança me dar um rolezinho, o que ela já passa? Assusta na hora É, dá uma voltinha na garupa É, dá uma voltinha na garupa Ó, pelo amor de Deus, ele vai fazer baure pra lá, hein? Não, 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 dá ruim Chegando ali, empina Esse aí empina? Empina Vixi, agora o vizinho vai sair com uma faca ali, ó Qualquer coisa, ela tá trepando Vamos ver Meu Deus do céu Vamos ver, ele é um cara do grau, vamos ver o que ele acha da moto Boneguinho, já saiu outro vizinho, olha lá Já mesmo Outro vizinho, olha lá, rapaziada, olha lá Olha lá o vizinho Vai moiar, vai moiar, hein? Vai, vai moiar Ainda bem que eu não sou daqui, tá tudo documentado Tô com o carro do corre mesmo, né? Tô com o carro do corre mesmo, da oficina pra fazer o corre, então tá tudo documentadinho certinho Tá igual o policial que não tá trabalhando, né? Tá a paisana Tá a paisana, né? E aí, esse aqui é o cara do grau O que que você achou? Maguito Tá tremendo, Maguito, também? É forte? É, louco Sobe no cabo? Sobe Filé, é pro grau? É Só não aprende a empinar quem não quer, né? Tem que ter freio Aí, rapaziada, ó Isso é porque ele mexe, viu? Ó, o Duiz se freio É mesmo? Você mexe com moto também, viu? É O Duiz se freio Esse freio é ruim, né? É Esse freio pro cara cair Ah, não, na verdade ele para a roda da frente, né, que você tá E ela toma pro lado Aí toma pro lado, já era Tá aprovado, então? Tá Topzera E aí, vamos levar qual agora ali? Vai levar aquela vermelha, ó? Vai ou não vai? Vai, vai, vai Vai, mano Vamos montar um pistãozinho, 67 É, vamos montar aquela XRE ali Vamos montar aquela XRE ali, ó Aí, vamos montar aquela XRE, ó Já tem um pistãozinho pronto lá, pistãozinho 82 já Ó, tem um 84 pronto, né? Tem um 84 e um 82 pronto 330 cilindrada 330 Já com comandinho em tudo Tem que pôr esse revamentinho pra você entrar o atlo lá, né? Aí faz pipocinho Agora quer fazer Agora você vai com essa aqui Gostou dos pipocos? Rapaz, você tá maluco? É bom fazer vetos, né? É enorme espera agora É novo Mas vai devagar, hein, com os pipocos O que faz quebrar o motor É tiro Tiro quebra o motor Tiro e moto sem corte, meu neguinho Duas coisas que quebra o motor Tiro e moto sem corte Sem corte e tiro É o que vai vida útil do motor ir embora Mas aquela coisa Se quebrar o rapaz é maior, né? Rapaz Tem camisa aí pra pôr até 70 Pronto, falei Dá pra pôr até 70 Vixe, dá pra nós fazer uns Umas 5 retíficos aí Não, mas tem que vir devagarzinho Aí é muito... Aí pulou muito, entendeu? Aí você pulou demais Tem que vir, monta um 68 Depois um 69 É isso aí Um 70 Esse negócio que vem com pouco ainda é muito não Aí, ó Pessoal, lembrando que a moto é álcool Não vai me pôr gasolina, hein? Chega no posto, esquece Mete gasolina na moto Ferrou Então é isso aí, rapaziada A motinha concluída Entregue com sucesso Aprovado o serviço? Top Tá aprovado Aí, rapaziada Aprovado e... Eu rapaz do grau... Tava querendo levar aquela vermelha Aquela vermelha tá bonita pra levar Mas o cara não quer levar Tambora, também gostou Aí, agora gostou Aí, ó Agora só empinar da grau Só aprender da grau, né? Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho